Em Eclesiastes, do capítulo 1 ao versículo 17, está escrito que sobre a trajetória do tempo, tudo a seu tempo. Antes do processo político, vamos ser sinceros, né Mauro? As pessoas não querem nem saber falar de política, né? Entra aqui e sai ali. Um pouquinho antes a pessoa começar a falar de política, chega no momento da eleição, o cara nem lembra do candidato. Uma grande deficiência que nós temos das pessoas é que elas criticam, Mauro, mas não sabem o endereço da Câmara de Vereadores. Eu pergunto a você, você sabe onde é a Câmara de Vereadores de Joinville? A grande maioria das pessoas não sabe. E, mais criticar, a grande maioria das pessoas não assiste uma sessão da Câmara. E, por sua vez, não entende qual é o papel do vereador. Então, o que nós precisamos é uma participação mais efetiva, é entender os papéis. A grande maioria das pessoas, Mauro, elas reclamam porque o outro reclama. Ou seja, vai na onda. Mas eu acho que a gente tem que ser coerente, deixar a hipocrisia do lado, participar efetivamente. Às vezes, ah, não vou votar em ninguém. Mas você não ocupa a questão da educação pública? Você não ocupa, por mais precário ou não, a questão da saúde pública? Você quer melhoria? Tem que participar, tem que escolher e tem que saber qual é o perfil. Às vezes você diz, ah, eu vou votar no vereador aqui do meu bairro porque ele atende a associação, isso e aquilo outro. Gente, nós não podemos contratar um vereador porque ele é bonzinho. Nós não podemos contratar um vereador porque ele é amigo do bairro. Eu vou fazer uma pergunta para você que tem empresa. Você contrataria um amigão teu para ser, de repente, se você tiver uma empresa de oficina mecânica, só porque ele é teu amigo para ser mecânico de carro? Você não sabe nem pegar na ferramenta? Não. Então, assim, ó, o que é a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores é uma arena, uma arena de discussão, de debate, de poder para que as pessoas venham convencer uma outra que determinado projeto A ou B é bom. Se a pessoa não estiver preparada, como é que ele vai conseguir convencer os pares? Como é que ele vai conseguir convencer a comunidade? Ah, mas nós precisamos de um vereador aqui no nosso bairro para pavimentar. Mas esse é o papel do prefeito. O orçamento do município é feito anualmente. E aí os vereadores vão colocar em pauta determinadas regiões por A ou B, mas sempre trabalhando em cima do plano de governo do prefeito. Qualquer coisa que saia fora do plano de governo pode ter certeza, não vai ser aplicado. Então o vereador que está falando isso, ou o candidato que está falando isso, está faltando com a verdade e contigo desde já. Então esse é um detalhe que nós temos que te atentar.